Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um tour geral pelo escritório onde eu fico pra editar vídeo, editar foto me comunicando com vocês e vocês vão comigo, vamos lá? Bom meninas, primeiramente eu gostaria de avisar que sim, eu estou com o mesmo vestido porque eu estou gravando no mesmo dia então os três vídeos desse fim de semana vão estar com o mesmo vestido, ok? Me desculpem por isso mas agora vamos lá conferir o tour pelo escritório Bom meninas, então pra começar eu vou dar uma geral das três visões do escritório Então, esta é a primeira visão que é da porta da oficina Esta é a segunda visão que é a porta que é da porta dos quartos e esta é a terceira visão que é da escada Bom meninas, então eu vou começar da porta da oficina Primeiramente, aqui temos esta janela que dá pra um corredor e a cortina é verde o escritório é no tom de vermelho e verde e debaixo desta janela temos o sofá vermelho que ele é de veludo é um veludo bem lindo bem bonito aqui é a porta da oficina é porque ela não tem porta ela é vazada aí aqui temos a estante de livro a estante de livro ela é várias prateleiras de madeira e tem um monte, um monte, um monte de livro o interruptor ali aqui embaixo temos a guitarra do meu pai e o teclado ok e aqui temos uma mesa que até pouco tempo ela não, tipo, ela existia mas ela não tinha nenhuma utilidade agora, ela, antes ela era encostada na parede não tinha essa cadeira essa cadeira servia pra outra coisa agora, a gente afastou ela da parede colocamos a cadeira pra lá e ela virou uma mesa pra mim estudar e pros meus pais trabalharem em cima dela temos este globo muito bonito e esta luz aqui lá no canto tem esquerda e cinzeiro tem o celular do meu pai aqui temos calculador, agrampeador e um ventilador porque tá quente aqui em Santo André temos esse porta-copos que eu já mostrei no vídeo pra vocês o risco e rabisco aqui um processo que meus pais trabalham cachimbos e aqui essa visão e ali no canto temos o roteador e o molding da internet aqui de casa nessa parede atrás da mesa temos muitos quadros que tá ficando linda essa parede ainda não está finalizada ela vai até lá que a gente vai encher de quadrinhos então tem bastante foto aqui virando aqui temos a escada que vai para o outro andar em breve terá tour pela casa pra vocês daí aqui temos a mesa do computador e esta mesinha aqui de canto que eu já gravei pra vocês computador aberto não é ruim porque assim eu estava editando o vídeo e eu já gravei um tour pela essa mesinha pra vocês ali tem o lixinho básico mas eu vou dar uma geralzinha aqui tá a cadeira daí tem a minha agendinha meu estojo computador impressora então aqui bonitinho ali tem duas cartolinas que eu uso pra fotografar produtos de make quando eu gravo e ali embaixo temos meio que um apoio pra notebook ou caderno pra quando a gente for sei lá comer na cama mexer no computador na cama pro computador não ficar todo torto a gente coloca ali em cima e aqui tem duas portas esta porta de cá é a porta que vai pra um banheiro daí tem dois quadros aqui e a porta de cá leva pra um quarto que é o quarto de visitas e esta é a visão geral do escritório vamos meninas então é isso foi um vídeo bem rapidinho mas é pra vocês sacarem como que é o ambiente que eu fico pra editar vídeo editar foto me comunicar com vocês ok então é isso se vocês gostaram deixem um like aqui embaixo comentem mais sugestões de vídeos porque hoje eu estava com um bloquinho criativo e não vai demorar muito pra mim ficar sem gravar vídeo por um tempo por bloqueio criativo então deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos por favor e sempre quem quiser pedir beijo sempre tentem comentar no vídeo mais recente por exemplo é esse daqui então deixem aqui ah eu quero beijo porque no próximo vídeo que eu vou gravar só no final de semana que vem eu já sei que vocês querem beijo então eu anoto e falo pra vocês lembrando nisso eu preciso pegar meu celular pra mandar beijo só um minutinho então vamos lá vamos mandar beijo para Anny Julião um beijo Tamara P. Rodrigues um beijo Taina Pontes um beijo Maria Eduarda Maciel um beijo essa menina aqui eu vou deixar pro último aí agora Júlia Gonçalves um beijo a Júlia é muito fofa eu adoro a Júlia e um beijo pra menina mais desconhecida da face desse planeta Rainara Pereira que é a famosa Raia aqui no meu canal e ela não conhece vocês ela é desconhecida por isso que eu deixei ela por último tá um beijo um beijo um beijo e tchau tchau